O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E aí nós temos que ser claro que se faz problemas de ruma, nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ter autoridade de considerar asuntos. Nós temos que ter autoridade de declaração, que nós não merecemos isso, mas nós temos que ter declaração. Nós temos que ter declaração. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ter causa, porque nós tem que ter cuidado com a família. Nós temos que remuner. Nós temos que ter um poder de poder. Nós temos que ter atenção. Nós temos que ter atento quando ela está fazendo a língua, e a autoridade é a responsabilidade máxima para dados. A autoridade local Xucufatu Aranemos considera serviço entre o Ministério Ruanê e a Coordenação, Tambatuir Circular, Ministério Estatal e Manebemaijusi, Município, Rodihela e Hadili e a Tempo Estado de Emergência. Bela resista, mas que se dá o que forma o Macain. Não é a autoridade que eles falaram, lá retando boi.